Beleza? Bem galera, esse daqui foi o resultado de um mês usando minoxidil Galera, pra quem não sabe, eu tô usando minoxidil tanto no cabelo como na barba Aí, se vocês viram o meu vídeo de início, vão notar que quase eu não tinha barba E olha só como eu tô em apenas um mês Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma comparação com o primeiro vídeo, com esse de primeiro mês agora que eu estou usando minoxidil Olha aqui galera, olha aí Bem aqui, aqui eu não tinha nada galera Agora eu tenho, pouco a pouco mas tá saindo Aqui também não tinha nada Aqui também, vou aproximar mais pra vocês verem Aqui também, preencheu bastante Aqui, bigode aqui também E olha, pra mim foi uma boa experiência com minoxidil E fora a espinha horrível que eu tenho Mas olha, no cabelo galera No cabelo eu tive bons resultados também Pra quem não sabe, tem, se eu não me engano, mais ou menos no primeiro mês No primeiro mês tem muitas quedas de cabelo Aí a gente pode se desesperar por causa dessa Por causa do uso do minoxidil Mas não fiquem Não fiquem, como é que se diz Não fiquem preocupados Porque é normal É cair um pouco no começo os cabelos Mas depois ele volta ao normal Entendeu? Aí olha, pra vocês verem Olha aqui ó Não sei se dá pra vocês verem Mas tem cabelinho crescendo aqui ó Isso é bastante legal Viu? E ficou mais grosso também meu cabelo Eu tô gostando muito da experiência Ah tá E pra falar pra vocês também Eu iniciei agora Tratamento também com a finasterida Viu? E eu recomendo que vão no médio Não vão tomar sem Sem antes passar no médio Porque Esse medicamento aqui Olha Aqui ó Eu comprei Tem 60 comprimidos Custou aqui Aqui onde eu moro Custou 16,60 16,60 E eu fui no médico Antes de tomar a finasterida Porque Ela é um remédio Que Ela pode ter efeitos colaterais ou não Aí no caso Na maioria das vezes O meu médico disse que não Não tem efeitos colaterais Eu tenho um amigo também Que Ele toma a finasterida Mas até agora Não aconteceu nada com ele Tem mais de ano Aí eu vou testar comigo Se funcionar Aí eu vou Iniciar o tratamento agora com ele Com o minoxidil Que eu acabei Um mês Um mês só Olha a barba Ora Um mês Já deu bastante resultado E também no cabelo Gostei muito Bastante E Quero que vocês se inscrevam aí no meu canal E dê aquele like Pra dar aquela força Se você gostou desse vídeo E no próximo vídeo Vou fazer O segundo vídeo Mostrando Mais resultados E o objetivo É Um ano Usando o minoxidil Pra ver se a barba cresce E a finasterida também Mas a finasterida No caso Ela é pra vida toda Mas se for preciso E não tiver efeito Escolaterais Da finasterida A gente toma Fazer o que né Obrigado pessoal Valeu Tchau